O coronavírus nunca me assustou Ah, rapaz, tá bombando esse trem aí, né? Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou Eita, eita, rapaziada, aqui hoje eu tenho muita coisa boa pra falar pra vocês Do que rolou nessa live de Pablo e de Thierry Teve muitas coisas boas Teve cantor realizando o sonho Teve muita doação Teve muita coisa mesmo Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Mas antes eu gostaria de lembrar aqui pra vocês que estão chegando agora no canal Sejam bem-vindos Eu gostaria de pedir pra vocês que não é um inscrito aqui Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Que é pra você ser lembrado toda vez Que eu postar vídeo novo aqui no canal E se você já é um inscrito Como de costume Não se esqueça aí de deixar o seu like E me seguir lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Lá você fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube Rapaziada Essa live de Thierry Ontem eu fui dormir aqui Fui dormir umas duas horas da manhã assistindo essa live Eu assisti logo depois Eu tive que fazer um vídeo mostrando aqui Sobre o Xande de Cavalho também Que ele cantou na live ontem O predê de lá Que eu falei pra vocês Que eu já tinha trazido aqui um vídeo aqui anteriormente Bebi muita cachaça ontem Tinha um litro de velho barreira aqui Tomei até umas horas Mas nossa live tava muito boa Rapaziada A live de Pablo e Thierry Foi 3 horas E alguma Praticamente 3 horas A live aí Ajudou bastante O canal de Thierry Que chegou quase a 530 mil inscritos Também teve bastante doações Também teve a participação Mais que especial De Dum Ice E de Christian Bell E a participação mais que esperada aí Que era de Xande Cavalho Que Thierry falou Que ia levar ele aí Pra fazer uma participação Pedeiro lá com o time Que eu falei aqui anteriormente pra vocês Então primeiramente E aí Emerson E a voz de Pablo e de Thierry Como tava Tava top Se tava top Dá só uma olhada aqui Nessa capelinha aqui Que os dois deixaram na live Dá só uma olhada Tem que respeitar Daqui a pouco eu vou cantar O hit O hit da quarentena Qual é? O coronavírus nunca me assustou Ah rapaz Tá bombando esse trem aí Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou Ave Maria Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Gosta que você faz isso Ainda chamei de amor Muito mal Acho que eu não fico Mais um dia sem te ver Vou encher até a base Tá faltando tudo Só por falta de você Nossa rapaziada Com certeza A Pablo e Thierry aí São um dos grandes cantores De Ia Rocha Thierry aí Como era conhecido aí Como o cara da caneta Era o cara que fazia Aquelas composições top E hoje Thierry Virou aí Um dos grandes cantores De Ia Rocha E já deixou seu nome escrito aí No livro aí Dos melhores cantores E assim cara Thierry é só cantor Mas não cara Thierry contribuiu demais E vem contribuindo aí Para o nosso gênero Não só como cantor Mas sim como compositor Então é aquele artista completo aí Que contribui para todos os lados E a outra coisa Eu vou mostrar aqui para vocês Uma coisa muito importante Que eu gostei Da live de Pablo e de Thierry Até eu trouxe um vinhote Aqui no canal Foi que eles utilizaram também Para falar aí Das suas próximas músicas Que está vindo aqui Com certeza vai virar hit Então vamos aqui Ver um pouco desse vídeo Eu queria te falar uma novidade Eu estava cantando aqui Eu estava Lembrando Tem uma música Eu acho que você já Já fez alguma coisa Com esse Também amigo Compositor também O Mikael Lucas Sim, grande o Mikael Adoro ele Um cara sensacional também Muita gente boa E eu estava ouvindo umas músicas em casa Eu sou muito de ouvir música Não sou muito de assistir TV Mas sou muito fissurado por música Música o tempo todo E aí o Mikael me mandou uma música É surpresa ainda Estou falando em primeira mão Para você Que eu estava lembrando disso agora A música fala De uma história De que Devido a essa coisa de quarentena Dessa Esse vírus Que tomou conta do mundo inteiro E ele fala Que foi obrigado a se distanciar Da mulher Por conta disso Então Eu já gravei a música Inclusive Que massa Já gravei a música Inclusive A gente só está esperando Um momento Para poder Soltar essa música Mas eles se reencontram? Ainda não É justamente isso É uma surpresa É justamente isso Eles não se encontram Fica uma coisa no ar De que Vamos esperar Essa fase passar A música é muito linda Eu fiz uma esse dia Tem um final Que não é muito bonito não Que ela trai o cabo Com o motoboy Do delivery Eu ouvi essa Você já cantou Eu ouvi essa música Você já cantou? Não Eu fiz Ah tá Entendi Mas você tem alguma música Que fala sobre isso Você não tem? Não Eu já vi você cantando Alguma música De motoboy Cuidado Vocês aí Que estão na quarentena Cuidado As mulheres falando Que estão em casa Cuidado Que ela pede alimento Ou fazer pedido de alimento E o cabo chega Ela pede E o carro da música Ela fala Com o motoboy Do delivery Iveri Traiu eu Ela pediu comida O motoboy Também comeu Eita Misericórdia Rapaz Vamos parar com esse negócio Senão vai quebrar Vai ser um negócio sério É meu irmão Não é brincadeira não Lança logo esse trem Porque vocês tomam cuidado Vamos gravar juntos Essa aí Cuidado Vamos gravar Cuidado Nossa rapaziada Comente aqui embaixo Se você já está assim como eu Esperando ansiosamente Para essa música chegar Outra coisa que eu queria Falar para vocês aqui É que a live de Pablo E Thierry ontem Bateu quase 200 pessoas Assistindo simultaneamente Não é aquele número Que nós vemos lá Que nem no sertanejo Gustavo Lima Marília Mendonça Leonardo Eduardo Costa Mas sim é um número muito top Que Pablo E Thierry ontem Conseguiu bater Mas assim Como esperar né Esses dois ícones aí Da música baiana Esses caras cantam demais E estava tudo perfeito na live Estava tudo muito bom Até quem que chega na live Christian Bell E do mais Afirmaria Esses dois caras aparecendo lá na live Pode saber que é muita resenha Então deixa um pouco dessa resenha Desses caras Porque cara Eu sou muito fã Desses dois caras também Então deixa um pouco aí Para vocês verem Cadê, cadê Cadê Eu soube que Coscó e E E E Cristo estava aí Cadê E Potoc Olha Olha O homem está com a cobra O homem está com a sogra No pescoço Está com o que Thierry A sogra Sogra Olha lá Toma aqui Segura aí para mim Distante Estamos com esse mágico aqui Qualificado Essa cobra Que vocês só encontram No Dica de Torola Aqui em Salvador E com as habilidades Que foram desenvolvidas E de carregada por ele Ele vai fazer essa cobra Cantar Posso dar o senhor agora? Não Você vê como ele pega De uma forma diferente Deixa eu colocar na sua boca Porque ele pega na cobra Quer falar? Não, obrigado Ele pega na cobra De uma forma diferente Assim que Você vê como ele analisa a cobra Tira toda a pele da cobra A cobra vai agora mudar de cor Só Você que está em casa Não consegue ver Mas a gente que está aqui ao vivo Olha como ele Beija a cobra Isso Ele beijou a cobra Ele está fazendo um ritual Como se chama ele? Cadê a cobra? Palmas por favor Palmas por favor Que número incrível Acabamos de ver aqui Quer falar um pouco? Fala um pouco Muito obrigado Um verdadeiro mágico Não revela seus truques Quer que eu guarde a cobra aí? Pode deixar aí Ah tá Sei que você queria É pra quem tem habilidade Muito obrigado ao pessoal de casa Essa foi nossa participação Viu? É Já acabou? Já acabou O número? É Se quiser dar um vinho pra gente A gente tá Você não pagou o cachê dos caras? Não Foi cinco Foi dois minutos que você pediu Foi dois minutos que você pediu Não foi isso? Na verdade Na verdade Eles viriam hoje fazer Traduzir as Libras Mas infelizmente Não conseguimos Colocamos as Libras também As profissionais de Libras Inclusive queria agradecer a elas Que estão aqui Só que infelizmente Deu um erro aqui Por isso que atrasou o início da live Se nós não começássemos A gente ia demorar mais 30, 40 minutos Até resolver E poderia até não ter resolvido Então a gente tinha bolado Mas ter vocês aqui é muito especial Tá bom, queridos? Vocês moram no meu coração Talentosos, né, cara? Você precisa colar Que esses meninos aí A galera tá apaixonada por ele, né? Por eles Os caras, os caras Tá doido, cara? O que é isso? O que é isso? Gente, eu vou falar uma coisa pra você Pablo é um dos artistas mais humildes Que eu conheço na minha vida Porque também eu sou suspeito Porque é um cara que Eu sou apaixonado completamente Obrigado, Thierry Você é o irmãozão, cara Fico até emocionado Olhando vocês dois aqui E parabéns primeiramente a você, né? Por estar fazendo esse negócio Esse collab Você fez com o Kevin Jones Fez com o Pablo Tem o próximo agora? Vai ter o próximo Tem que ter o próximo Essa união da rocha Mostrando que, tipo assim O arrocha É como o sertaneio faz, né? Eles se unem lá E aqui eu tô vendo que você Chamou o Kevin Chamou o Pablo E aí eu queria lhe dar uma ideia Posso dar ideia ao vivo aqui, família? O rapaz quer O rapaz quer Ele quer beber Ele quer beber Não, tem que mexer Você tem que Não, você tem que mexer Em 360 dólares Eu ia cometer numa garfa Que eu ia dar meu copo pra ele Não pode, né? Por conta do Corona É por causa do Corona Tá doido? Tem que ter outro copo aí Por gentileza Sentiu mal, né? Você ia pegar Era uma bela de um De um Como é o nome daquele negócio Que dá na boca? Cobreiro Esse mágico é melhor Que o Mr. M É um dos mágicos melhores Por favor, um copo aqui Pro meu mágico aqui Que ele tá com um pouco de sede A garganta dele Precisa ser lubrificada Senhor? Não, deixa eu só dar uma ideia Aqui rapidinho Existe uma poesia acústica Não é isso? Os caras do rap Eu vou lhe desafiar agora A fazer o arrocha acústico Pablo Thierry Tayroni Unha Pintada Kevin Jones Olha aí que negócio Imagina aí A maior sofrência do mundo A pessoa tem que botar Quatro capacetes de mototaxi Um de astronauta Pra ouvir uma música dessa Você tá ligado, Pivete? A ideia bate? É assim E a outra coisa também Que Thierry utilizou aí Na sua live Pra avisar pra todos os seus fãs É que a música Já peguei coisa pior Está entre aí As Top 50 Viral Brasil Muito bom Nós ver esse número Thierry já teve esse número aí Alguns meses atrás Alguns meses Foi Alguns meses Alguns meses atrás Que foi a música Cracudo E de novo Thierry batendo Esse recorde aí Na música baiana Então vou mostrar aqui Que ele deixou lá Na sua live também Pra todos vocês Vamos lá Irmão Irmão Uma graça muito grande Pela segunda vez Em quatro meses A gente A gente tá no Top 50 Viral Brasil Graças a Deus Estamos no Top 50 Viral Brasil Eu vou cantar ele agora Eu vou botar meu óculos aqui Pois é rapaz E ainda tira suas dúvidas Então me segue lá Que é muito bom E a outra coisa também Que pra mim Foi um dos momentos Que eu mais esperei Nessa live de Pablo E de Thierry Foi de Thierry Convida a Pablo Mas é que eu preciso Falar Pablo e Thierry Mas foi de Thierry Convida a Pablo Foi a participação De Xande Cavalho O prendeiro aí Que ficou famoso E teve seus vídeos Compartilhados por diversas pessoas Eu trouxe esse vídeo aqui no canal Debati esse assunto Aqui com vocês E ontem ele participou Da live de Thierry E de Pablo Vamos ver que Um dos momentos Mais importantes Dessa live Pra mim Foi esse aqui Vamos lá Eu não tô te vendo Mas eu quero que você fale Que todo mundo vai te ver O Xande gente O Xande O cara Ele é pedreiro Porque ele ainda não teve oportunidade Mas a partir de hoje Vocês vão conhecer O Xande Cantor Você viu Pablo Porque tem um bebê Mas eu queria que o Xande falasse Com as pessoas Eu queria ouvir Xande, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Mas eu quero que você fale Tô ouvindo sim Ó o Pablo Ele tá ouvindo a gente É, é Xande, rapaz Xande Eu tô aqui do lado De um grande ídolo meu Que é o Pablo Você falou pra mim Que você era meu fã Que você queria gravar comigo Pode ter certeza Que depois que essa pandemia passar Gravaremos juntos Tá o Xande que tá aqui Tá vendo o Pablo? Olha ele aqui, ó Pense num cara Extremamente humilde Eu gosto Deus mora nos humildes E os humildes Herdarão o reino dos céus Xande Um prazer estar com você Eu queria que você falasse Pra todo mundo que é seu fã Todo mundo que gosta de você Que torce por você, Xande É, o prazer é todo meu Por essa oportunidade Que você está me dando Eu vou conversar Com dois ídolos aí Thierry e Pablo Dois feras Eu agradeço a vocês Por você estar abrindo Esse espaço pra mim Entendeu? E eu fico muito grato mesmo É de coração E agradeço A vocês Eu sempre batalhei Sempre estive por ali Pois é, rapaziada Com certeza Xande Carvalho Realizou um sonho Se você quiser conhecer Mais um pouco Sobre Xande Carvalho Eu vou deixar o link Aqui na descrição Que é pra você Passar lá E poder conferir Deixar o seu comentário E também deixar o seu like A live de Pablo E de Thierry Eles também cantaram Alguma das modas Antigas deles aí Que eles já tem Rapaziada Tem umas músicas De Pablo e Thierry Algumas músicas Muito antes aí De Thierry ser Bastante conhecida Na música Como cantor E eles também Já gravaram outras músicas E ontem eles também Gravaram essas músicas Só não vou deixar aqui Pra vocês Porque cara O Youtube está cheio de coisa aí E está bonito Todo mundo que está deixando música Assim Não tenho nada contra Porque os caras lá Que gravam suas músicas Tem um trabalho de compor Tem que ter aí Os direitos autorados Por isso eu não vou deixar aqui Pra vocês Gente o vídeo vai ficando por aqui Vou só mostrar um pouco Dessa resenha Pra vocês mesmo aí Falando desses números aí Que Pablo e Thierry Bateram ontem na sua live Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve no meu canal aí Pra me dar essa ajuda Que eu quero bater minha meta De 60 mil inscritos Até o mês de julho Então se inscreva aí Me dá essa ajuda Beleza? O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado E eu espero vocês No próximo vídeo Que está prestes a ser lançado Muito obrigado E até o próximo Tamo junto Tamo junto